Olá, uma boa noite para você. A gente começa agora ao vivo mais uma edição do Fala de Notícias em Debate, que vai discutir hoje uma produção cultural para crianças e adolescentes. Que os nossos filhos consomem como entretenimento. E o que essa geração está produzindo? Esse é o assunto que teremos para você? Então fica com a gente. A TV e a internet são fontes inesgotáveis de informação para muita gente, principalmente para crianças e adolescentes cada vez mais antenados com os meios audiovisuais e as novas tecnologias. Por meio das telinhas, eles têm acesso a filmes, desenhos, notícias, vlogs e muito mais. Mas essa turma também se interessa por outras manifestações culturais. Sempre que há oferta, é claro. Muita coisa boa tem acontecido no cenário cultural para esse público. O incentivo à leitura nas escolas e espaços públicos é um exemplo. E os resultados já aparecem. Mas no teatro, na música, o que está acontecendo? No que essa geração está produzindo? Como está usando a internet para descobrir novidades e divulgar o que tem feito? Como esse movimento todo contribui para a formação dessas pessoas? Bom, essas são algumas perguntas que eu quero fazer essa noite para os convidados de Fala de Notícias em Debate. Nessa conversa estão comigo no estúdio, Tain Assioli, autora de livros infantis e diretora do Centro de Referência à Cultura e Infância aqui no Rio. Lúcia Rabelo de Castro, professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Adolescência Contemporâneas do Instituto de Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Américo Córdula, secretário de Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. O escritor Ademiro Alves, conhecido como Sapalinha, ele é coordenador do Centro Cultural Boa Vista de Suzano, São Paulo. Muito boa noite, gente, pela presença, obrigada pela presença aqui desde já. A gente começa essa nossa conversa de hoje mostrando alguns exemplos do que está acontecendo já pelo Brasil. Crianças e adolescentes que moram em comunidades nas grandes cidades, nas periferias, estão aproveitando a oportunidade de acesso à música, teatro, cinema, e essa experiência parece que tem sido bastante prazerosa e enriquecedora. Vamos ver. Na tela grande, a luz apagada, tudo encanta crianças e adolescentes que nunca antes tinham estado em uma sessão de cinema. Tô achando muito bacana, não quer treino, que eu vejo essa tela toda, tô super ansiosa pra ver o filme. Seja dentro de um caminhão no pé da cavela Santa Marta, no Rio de Janeiro, ou numa amostra gratuita para estudantes de escolas públicas da periferia de Florianópolis, a ideia é fazer chegar aos jovens a oportunidade de acesso à sétima arte. Claro que as crianças têm acesso a desenho animado, a filme, pela televisão, mas não têm acesso a essa magia do cinema dos curinhos, porque, por exemplo, nas comunidades carentes que a gente tá levando a nossa, a gente se assustou ainda quando apagou a luz. Na periferia do Recife, é outro tipo de arte que dá um novo sentido à vida do pessoal. No cenário de miséria e violência, um grupo de 130 adolescentes, frequentam na escola de música comunitária. Eles conheceram a música clássica, aprenderam a tocar vários instrumentos, e estudam muito para ter uma chance de se profissionalizar e conseguir uma bolsa de estudos no exterior. O potencial é enorme desses membros, né? Existe um compromisso real deles, apesar da propriedade, com a música. O incentivo à leitura também tem avançado nas escolas e espaços públicos, graças a iniciativas como a desta biblioteca comunitária em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma história parecida acontece no interior da Bahia, no município de São José do Paiaiá. Uma biblioteca de 45 mil alunos, doada por um professor universitário, virou o ponto de encontro da garotada. A repetência nas escolas da cidade caiu 20%, e até os adultos sentiram a transformação depois que chegou a novidade. Mudou o jeito de falar, de me expressar, assim, né? Já me formar aquele sujeito do mato com o dele. Já me sinto até uma pessoa social mesmo, de, sei lá, divertido. É totalmente divertido e bom, né? A gente veio na reportagem, né, como é que um adulto, para um adulto, né, essa transformação, a partir do contato mais estreito da arte, no caso da leitura, é tão legal, né? É tão bom para ele como um cidadão, como uma pessoa. Para uma criança ou uma adolescente, por que é importante ter acesso a bens culturais desde a cena, professora Lúcia? Olha, eu diria que uma coisa que é importante, que eu acho que é indissociável, eu acho que o filme mostra bem isso, essa relação entre educação e cultura, né? Quer dizer, quando a gente fala de acesso à cultura, a gente está falando também que a cultura sempre está mediatizada por alguém, né, alguém que é significativo para a criança. Não adianta um filme, não adianta um livro, se, né, vamos dizer assim, o adulto, seja o professor, seja a família, né, não explica para a criança qual é a importância daquele livro, a importância daquele filme. Então, é um ambiente, né? É, quer dizer, a criança, quer dizer, para ser entronizada aí dentro de um mundo cultural, ela necessita que alguém a guie, né, ela não pode cair de paraquedas nesse mundo cultural, ela não faz sentido, quer dizer, o sentido que ela pode fazer é sempre a partir desse outro que conhece mais a história, né, que pode trazer para ela a história daquele objeto cultural, né, daquele livro, daquele autor, né, daquela obra, né, daquele produto humano, vamos dizer assim, né. Então, para mim, né, a questão da educação, ela é completamente indissociável da cultura, né, e o que é importante lembrar é não há país, né, que possa oferecer cultura e dizer que oferece cultura se a educação está um caos. Então, eu acho que a gente tem que se lembrar principalmente em se pensando em Brasil, né, como é que está a nossa educação até para poder também falar de cultura. Como é que está a situação dos professores, como é que está a situação das escolas públicas, né, eu estou falando do aspecto público aí da educação nesse sentido. Eu queria saber daqui do Américo, concorda aqui com a professora Lúcia, quer dizer, essa questão da intimidade com a arte, com a cultura, está ligada à educação, à qualidade da educação? É, como disse no último entrevistado, você viu que ele falou, olha, hoje eu me sinto mais socialmente divertido, mas eu acho que para a criança principalmente é a formação do repertório, quer dizer, é importantíssimo hoje para a criança você ter essa possibilidade de participar de processos de função que começa com a brincadeira, que começa com, quer dizer, esse espaço educacional, essa possibilidade da criança poder brincar, da criança poder construir o seu repertório. Aparece que você tem uma mediação, né, que no caso na escola, a mediação dos professores, da minha profissão realizada. Como a professora estava colocando, quer dizer, a participação dos pais, e a participação principalmente dessa comunidade, você vê, chegou a uma biblioteca de 45 mil livros numa cidade, onde, como é que é a participação das crianças, nessa biblioteca? Como é que você vai trazer essas crianças para que eles possam ser introduzidos no mundo da literatura? Isso é, e eu acho que aí, nós temos hoje muitas tecnologias sociais desenvolvidas, né, por ONGs, por sociedade, pela sociedade civil, enfim, com gente que quer sobreviver e quer até crescer dentro desse universo. Então, e esse é um processo educativo, e esse processo educativo, ele não vem só necessariamente com as estruturas educacionais já pré-concebidas. A gente vive hoje num momento, num paradigma de tecnologia, né, a acessibilidade, quer dizer, hoje nós temos quase 100 milhões de telefones celulares no Brasil, quer dizer, todo mundo tem. Como é que isso, como é que esse aparelho vai começar a mudar, e como é que isso já muda?